Como fazer oração? Meus amigos, um dos nossos agradecimentos a Deus Todo-Poderoso e que o adoramos com a mais amada das obras para Ele, que é a oração. O Todo-Poderoso disse, reserve as orações e a oração de meio e defenda Deus obviamente. Mas vocês saberam, meus amigos, como rezar? Antes de orar, devamos nos preparar para muitas coisas. Isso é deserando a abluação. Colocando roupas limpas, ficando em um lugar limpo e diferente para quebrar. E depois, nome coração, pretendo orizar. Então, levamos as mães aos ouvidos e digo o Tecbir, dizendo, Deus é grande. Então, coloco minha mão direita sobre a esquerda no peito e recito al-Fatihah. Então, o que é este ver disponível no Alcorão? Então, me ajoleu, dizendo, Deus é grande, e digo em minha reverência, glória ao meu Senhor, o grande três vezes. Então, eu me levanto da minha reverência com a oração, dizendo, Deus ouve aqueles que ouvo louvão nosso Senhor, atecede o louvão. Então, me prostro, dizendo, Deus é grande, e digo glória ao meu Senhor, o altíssimo três vezes e uma ostração. Então, me endireto, sinto de reverência e digo, meu Senhor, perdoe-me, Senhor, me recorte de mim, por mim, a sua de mim. Então, eu me prostro com o Tecbir uma seguida vez, e em prostração, glória ao meu Senhor, o altíssimo três vezes. Então, me levanto para a segunda raca e faço atualmente o que fiz na primeira raca. Mas depois da segunda prostração, me sinto e rezo. O Tecarrot atitermina-lo. Virei-me para a direita e a compromantes, digindo, a paz esteja com você e ao meu escote de Deus. Então, vire a escureta. E abracei o Islã novamente. Se a oração e destreza a casa como o pôr do sol, então, após o primeiro Tecarrot, eu me levanto para a terceira raca. Eu apenas recito o Al-Fatihah nele, então, ou me ajudou e me postou assento para o último Tecarrot. Ou eu me levanto para a quatora casa e a oração for quatro a casa como o jantar. Então, sempre digo o Tecarrot completo. Então, digo a salvação de paz à minha direita, dizendo, Obrigado.